Pode entrar, meu amor. Fica à vontade. A casa é sua, viu? Por que você fez isso, hein? Por que você enfiou o Kaique nessa história? Fala pra mim, você é louco. Você quer acabar comigo, com a minha vida? Não, peraí. O que você ganha com isso? Porque até então eu achei que você era um homem de negócios. Ah, já estamos falando de negócios? Evoluímos muito desde a nossa última conversa, hein? Pelo jeito você achou o bilhetinho que eu deixei pra você e... garanto que o Kaique não gostou nem um pouco, né? Vocês brigaram, não foi? Puxa vida. Que sujeito insensível esse Kaique, não é? Uma hora difícil como essa, que era pra ele estar do teu lado, Bárbara. Aí ele vem dar uma de temperamental. Esse cara não te merece, não é? Para ele, me deixa em paz, tá bom? Me deixa em paz, senão eu mato você. Cadê a pulseira que eu te dei? Era pra você estar usando ela hoje, hein? Para com essa palhaçada. Palhaçada? Você chama um gesto de amor, de carinho, como esse de palhaçada? Assim eu vou ficar zangado, hein, Bárbara? Eu vou ficar muito zangado. Não custa nada eu pegar aquele telefone e fazer uma ligação agora. Ah, que bonitinha. Como você é precavida, ela trouxe a pulseirinha na bolsa. Eu aposto que o Kaique tentou jogar ela pela janela e você não deixou, né? Fala logo. Fala logo. O que você quer comigo? Fala, o que você quer de mim? Fala, fala. Fala, Bárbara. Relaxa. Relaxa, você tá muito agitada. O que eu quero de você agora é que você tire esse meu sapato. Tá muito apertado, sabia? Você tá brincando comigo, não é, seu animal? Alô, Estela. Tudo bom? O doutor Afonso tá por aí? Tá esperando. Tô esperando. Quem visse essa cena diríamos que nós somos marido e mulher, né? Cafajeste. Cafajeste. Boa tarde, seu Ítalo. Vai querer uma tapioca? Eu adoraria, dona Preta, mas eu estou com pressa. O doutor Afonso tá esperando o Raí. Diz pro Afonso que eu não vou mais voltar lá na casa dele. O que é isso, Raí? É assim que você fala? Foi assim que eu te ensinei? Olha, você tá sendo muito radical, hein? Diz pro Afonso que eu só volto na casa dele se minha mãe for junto. Tá bom, Raí. Eu dou o recado. Até mais, seu Ítalo. Desculpa, tá? Até logo. Averiguei sobre a tal clínica de DNA que o Tony sugeriu. Parece bastante confiável. Escuta, como é que é feito esse exame, hein? Vão coletar o sangue do senhor, o sangue do Raí. As duas amostras serão enviadas ao laboratório, analisadas e comparadas. Quer dizer que eu vou dar o meu sangue pra saber se o Raí é do meu sangue? É, doutor. É a única maneira. Vai ser a história do Afonso. Ô! Ô, Ítalo. O que você tá fazendo aqui? Não era pra você pegar o Raí e levá-lo pra casa? O Raí eu quis ver. Eu acho que ele tá aborrecido com o senhor, doutor. Ah, é. É, teimoso esse menino. O senhor ainda vai precisar de mim, doutor? Não, não vou precisar de nada. Eu quero ficar sozinho. Com licença. Teimoso, teimoso, teimoso como o Paco. Hum, uma delícia esse seu café. Você é uma esposa ideal, sabia? Eu já sei tudo sobre você. Você quer se vingar do Afonso porque ele destruiu os negócios do seu pai, não é? Não é engraçado isso? Essa fortuna toda do Afonso que ele se esforçou tanto pra acumular vai acabar nas nossas mãos. Nas mãos dos inimigos dele.